Olá, a partir de agora tudo sobre o futebol goiano e o primeiro assunto é o Goiás. Felipe Menezes pode ser a novidade diante do Figueirense. Momento de definição. E Arthur Neto posicionou a equipe com Alex Alves ao lado de Fred na zaga. Começou com Everton, mas logo voltou Gimenez na lateral. E a principal novidade, Felipe Menezes, recuperado de contusão, treinou com disposição. Mas o retorno de Felipe Menezes no jogo deste domingo contra o Figueirense vai depender da participação do jogador nos treinamentos desta sexta-feira e também do sábado. Felipe Menezes é peça fundamental, não só para Arthur Neto, mas também para os companheiros. Ele é um meio de formação, ele cadecia bem ali, procura tocar mais a bola, segura a bola, roda a bola no campo e significa mais qualidade ali no meio. Não que os outros também não venham, mas ele é o meio característico mesmo. Importante retorno, aliás, se retornar mesmo é importante, né? É demais da conta. Ele fez muita falta. Ele é o jogador que faz a diferença na articulação, na criação de jogadas do Goiás. A presença dele aumenta as chances do Goiás vencer o Figueirense. O Figueirense que foi eliminado ontem pela Copa do Brasil quer por tudo uma vitória. Quer por tudo uma vitória. Prioriza o Campeonato Brasileiro, pois corre sério risco de rebaixamento. Ou seja, é um jogo que vale muito para o Goiás. Jogo de seis pontos, sua verdadeira decisão. Se perder, pode preocupar. E agora confira as últimas ofertas do Tatico. Para economizar de verdade, o lugar é o Tatico barato todo dia. Olha só as ofertas do dia, hein? Biscoito Krem Cracker Belma, R$ 1,75. Bebida láctea com polpa de frutas Nestlé, R$ 1,75. Chocolate Barra Nestlé Classic Duo Dark Leite ou Galac, R$ 3,39. Cerveja Esquinha Lata, 350 ml, R$ 1,11. Azeitonas Verdes Lavioleteira, R$ 5,97. De detergente líquido Proeza, 500 ml, R$ 0,85. Sabonete Palmo Livre Suave, 90 gramas, R$ 0,85. Sabão em barra glicerinado neutro IP, 5 de 200 gramas, só R$ 3,55. Creme Dental Colgate Total 12, 90 gramas, R$ 0,97. Margarina Delícia Cremosa com Sal 500 gramas, R$ 2,28. Queijo Mussarela, Tapajós, peça ao pedaço, R$ 1,12,59. Bacon, Manta, Perdigão, peça ao pedaço, R$ 1,12,59. Peixe fresco, tambaquinho inteiro, sem vísceras, R$ 1,6,89. Leite UHT, Marajoara, 1 litro, R$ 1,67. Arroz Barão, pacote 5 quilos, o menor preço de Goiás. No Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. E pela 29ª rodada do Brasileirão Atlético tem pela frente o Pai Sandor. Se aproximando do alívio, após vencer o Paranaclube por 2 a 1 no último sábado, o Atlético abriu 9 pontos do Z4. E já foi beneficiado na rodada com a derrota do Ceará para o Luverdense. Voltam 10 jogos e, vencendo 4, é certeza de permanência. O técnico Gilberto Pereira mostra que tem total controle do elenco. E para a partida deste sábado, diante do Pai Sandu no Serra Dourada, o Dragão está completo. Márcio recuperado de contusão. Jordinho cumpriu suspensão e estão à disposição do treinador. Ou seja, de novo em ação, Viçosa e Jordinho. E tomara que não saia o empate, né André, diante do Pai Sandu. Chega de empate. É um resultado provável porque a equipe do Pai Sandu também é muito boa. E vai ser um jogão, viu Luciano? Iago Pikachu jogando. Vale a pena ir nesse jogo e assistir Atlético Goianiense e Pai Sandu. E agora conheça um pouco mais sobre a OIT Suplementos. O que você anda fazendo para viver mais e melhor, hein? Não importa a sua idade, comece a se cuidar agora mesmo. Por isso, a minha dica de hoje é o Ômega 3 da OIT. Um excelente suplemento alimentar, 100% natural. É a gordurinha do bem. Extraída de óleo de peixe e de águas frias e profundas. Com alta concentração de EPA e DHA. Os profissionais de saúde recomendam Ômega 3 para o tratamento de vários sintomas e prevenção de doenças. Fique por dentro de alguns benefícios. Ajuda a diminuir o risco de doenças do coração. Fortalece o sistema neurológico. Ajuda no combate à depressão e TPM. Auxilia pessoas que sofrem com dores como artrite, artrose e osteoporose. Ligue agora para 0800 020 17 38 e participe da promoção. Peça o Super Kit Família e receba a Bolsa Mágica Ôi Ti para aliviar suas dores. E não para por aí. Você também ganha o óleo de cártamo, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a perder peso. Aproveite. Ligue 0800 020 17 38 ou acesse oitisuplimentos.com.br para conhecer todos os benefícios do Ômega 3. A vista tem desconto. No cartão pode parcelar. E no boleto você só começa a pagar daqui a 45 dias. Conviva melhor com a OIT. E agora o assunto é o Vila Nova, que vai jogar contra a portuguesa na próxima quarta-feira. E Bruno Lopes quer ser titular. Ele quer jogar. Bruno Lopes chegou por último no bonde do Tigrão. E já mostrou que está em forma. Fez até gol. Mas sabe que não será fácil começar a partida diante da portuguesa. Moisés e Frontini já estão garantidos. Três zagueiros e três volantes é quase certo. E se Márcio Fernandes optar por três atacantes, dá para ser encaixado no esquema tático? Independente do sistema que o professor Márcio for adotar, os jogadores vão estar concentrados. Os onze que ele escolher vão dar o seu melhor. E sabendo que tem mais três aí para entrar no jogo, que também tem que estar concentrado toda a equipe. É importante os dezoito, os vinte e dois que vão para o banco estarem num só pensamento aí, que é em prol do Vila. Entrar e ajudar, seja os onze, seja os três que vão entrar. Então não interessa se você vai jogar no 4-3-3, no 3-4-3, 3-5-2. Acho que o sistema é o de menos. O que tem que estar na cabeça dos jogadores é o foco naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente quer, que é a vitória nesse primeiro jogo. Sede de jogo, né? A situação que o Bruno Lopes se encontra no momento. Mas você acha que ele merece ser titular? Não, acho que não. No momento atual, o Vila Nova tem que optar pelos jogadores que têm mais tempo, que têm mais entrosamento. Eu colocaria dois atacantes, o Moisés e o Frontini, e o Francisco no meio. Pronto. Aí a melhor escalação do Vila Nova é a que jogou mais tempo, é a que tem mais condições de vencer a portuguesa, de abrir uma vantagem e chegar muito próximo da próxima fase da Série C, que é a semifinal, e da Série B do Brasileiro do ano que vem. E a seguir, TJ Goiás, às 7h15 da noite, tem o PUC TV Esportes, segunda edição. Tchau!